Oi pessoal! Desmoçadinhas, tudo bem com vocês aí? No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio muito legal, que é o desafio do... Brinquedo Surpresa! Gente, como que funciona esse desafio? Nós temos essa máquina de bolinhas e em algumas dessas bolinhas, dentro tem um papelzinho dizendo o nome de um brinquedo, desses brinquedos que tem aqui. Isso aí. Mas só em algumas bolinhas. E eu e o meu pai, cada um vai ter 5 chances pra conseguir essas bolinhas premiadas e conseguir abrir o máximo de brinquedos possível. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Cada um tem 5 chances e eu tenho certeza que eu vou ganhar 5. Será? Vamos ver. Bota o bolete! Bora. Eu posso começar? Pode começar. Vai. O primeiro vai ser Júlia. Cada um tem 5 moedinhas. Resolei, pessoal. Cada moedinha é uma chance. 5 chances pra cada um. Bota sua moedinha, Júlia. Vamos embora. 3, 2, 1. Primeira chance. Primeiro round. Então vamos lá. Pra direita, pra direita. Acho que é a direita. Pra esquerda. Pra baixo, pra baixo. Não, pra cima agora. Pra cima, pra cima. Eita. Obrigada, papai Silvan. Tá quase perdendo. É isso. Desce agora. Desce. Vou dar opinião, que a força dá. Não. Sobe, sobe, sobe. Pegou, pegou a bolinha. Tô sentindo que tem alguma coisa boa dentro. Eu também. Será que tem dentro? Derruba a bolinha. Derruba. Mas derruba lá. Aí não. Isso. Vai lá. O que será que tem dentro? Nada. E agora? Perdeu. Não vê nada. Agora sou eu que vou. Papai Silvan vai agora ganhar. Vai pra direita. Vai pra esquerda. Quando eu posso ir ninguém, eu achei engraçado. Vai mais pra trás. É. Pode ir pra trás. Isso. Vai pra trás. Eita. Será? Caiu no chão. Deve ser uma LOL. Tenho certeza. Cadê a bolinha? Não sei. Cadê a bolinha? Pegue aí. Com certeza é uma LOL. Ah, tem coisa dentro. Vai ser uma LOL menino. Não. Vocês vão ver antes da gente o que será que é. Que é, pô? O que que é? Monster High. É o Monster High. Monster High Mini. Não foi uma LOL ainda. Não foi. Vou abrir aqui agora a Monster High Mini. Olha que bonitinha. Já ganhei 1x0 para mim, Juju. Vamos lá. Vamos ver. Que Monster High é essa aqui? Será que você já tem? Ai, que bonitinha. Ou eu coloco na minha coleção? É a Rochelle. Olha que linda. Que fofa. A Rochelle? Que nome engraçado. É. O cabelo dela. Deixa eu ver. Eu colocaria somente Rochelle. O cabelo dela é brilhante. Que linda. Muito bonita. Olha. Vou dar para você de presente. Pode ficar com ela. Obrigada. Mas está 1x0 para mim no jogo. Mas assim, ela tem uma flortilice. Então bonitinha. Gostei. No final do jogo, eu vou dar para a Juju. Vou deixar aqui. Então vamos lá. Minha segunda chance. Eita. Eu posso dar opinião? Não. Eu vou dar opinião. Para a direita. Para a esquerda. Para a direita. Desce, desce. Pode descer. Desça. Desça aí mesmo. Desça, desça. Essa, essa aí. Pode pegar. Bota a Borax. Vai pegar. Vai pegar. Sobe, sobe, sobe. Pegou. Eu estou cansada de Papai Silva. Bota a Borax. Bota a Borax agora. Bota a Borax agora. Eu acho que tem alguma coisa. A bola preta de LOL. É LOL. É LOL. Squishy Delishy. Delishy. Tem uma aqui. É Squishy. Deixa eu ver qual é a mais Squishy. Para ver qual que eu vou escolher. Tem esse aqui também. Esse aqui é bem Squishy. Esse aqui é maiorzinho. É Squishy. Esse aqui também. Acho que eu vou pegar esse daqui. Tem esse aí que é bom. Qual será que é? Que bonitinho. É tipo um pastel. Uma empada. Empadinha. Que bonitinho. Uma empada de Squishy. É muito Squishy. Olha. É muito Squishy mesmo. Que legal. Aí sim, viu? Olha, muito Squishy mesmo. Se garantiu. Vamos lá, Juju. Para a minha segunda chance, hein? Estou muito animado. O meu pastel tem o cheiro tão bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então sai para mim. Dá a opinião. Pega essa verde aqui atrás. A verde está meio fraca. Essa opinião está ruim. E pegar essa. Vou pegar essa. Peguei. E essa tem boracos. E essa? E essa tem boracos. Ainda bem que eu estou dando opinião, hein? Muito bom. Podia estar sem dar opinião. Pegou. Aí sim. Vai. Vamos ver. Qual será que é? Continua um a um, moçadinha. Eu estou na minha terceira chance. Até agora eu só tenho um Squishy. Vamos lá, Juju. Só o safe para o papai. Tassãozinho. Bota o boracos. Não. Happy Places. Com o boracos. Vamos lá. Happy Places. Qual é a Happy Places? que eu não conheço muito bem. É esse. Esse aqui? Olha, esse aqui. Parece ser um dos mais massas que tem. Você pode escolher entre o meu ou o seu. Esse aqui e esse seu. Eu prefiro esse aqui. O meu é princesa e o seu é... É japonesa. Japonesa. Vamos abrir? E aí, Juju, você gostou? Gostei. O meu é da japonesa. Olha aí. Legal. Pera aí, pera aí. Cheio de fita de zirma. Muita fita. Olha. Olha aí. Vamos lá. E o que será que tem nesse pacotinho, papai? Vamos abrir também, né? Essa aqui é pra você. Você sabe, né? Pra mim, não pode ficar pra você. Pra sua coleção. Você sabe, Juju, que eu não coleciono bonecas. Você sabe também, né? E é só o que você abre. Eu abro o loto. Não pra você. Você sabe disso. É verdade. Eu não tenho coleção de bonecas. Vamos lá. Vamos por partes, tá? Esse aqui é o sushi. Olha que bonitinho. E aqui é o pauzinho pra comer o sushi. Que é o rashi. Um palitinho, rashi. Um palitinho. Vou deixar aqui. Olha que boneca bonitinha. Se eu colecionasse boneca, eu ficaria com essa pra mim. Agora eu vou abrir essa surpresinha. O que será que é? Eu acho que é o suporte. Eita. É um prato. Não, não é um prato. É o suporte dela. Que legal. Um prato. Olha. É o suporte da boneca. Não vou colocar na minha coleção. Vou dar pra você, Juju. No suporte? Tá. Dois a um. A boneca como um todo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra minha próxima chance, Juju. Eu só tenho duas chances, mas tô ganhando. Eu vou dar uma opinião pra ver se é bom pra ela. Vai lá. Vai pra esquerda. Bolaques. 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 Aí. 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 Vai pegar. Não vai pegar nada aqui. Pode ser que pegue. Pode ser que seja um alô menino. Pode ser que seja um alô menino ainda. Olha. Olha. Tá quase lá. Tá quase pegando. Não tem como pegar nada. Tem. Tem como pegar sim. Não pegou. Tenta essa daqui, ó. Isso. Essa aí. É isso. Perfeito. Perfeito. Vai pegar duas. Pegou. 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 Eita. Não. É quase impossível. Mas ela pegou. Pode ser uma alô menina agora. Vai, Bolaques. Não, não. Série 5. Qual será que é? A alô tá reservada para mim. Esse é série 1. Esse daqui é série 5. Série 1 também. Vamos abrir. Eu queria esse daqui que tinha slime, mas tudo bem. Vamos abrir aqui. Slime? Bota Bolaques. Olha lá, Ju. Aqui é o guia do colacionador. Vamos logo abrir o nosso Num Nums. Esse é novidade, viu? Esse aí eu não tenho. Tem cheiro de... Gente, cheiro de chocolate com nozes. Nozes, olha aí. Cheira aí. Cheiroso mesmo, com nozes. Muito bom. E é o Lip Gloss. Lip Gloss. Aí sim. Legal. Olha que lindo. Tem glitter. Muito lindo mesmo. Cadê? Muito bom. Eu já tô com... Eu já tô com Gloss, mas tudo bem. É muito fofo. E o cheirinho é muito... É muito bom mesmo, porque você consegue sentir o cheiro do chocolate e das nozes. Então, é muito legal. Muito bom. Agora sou eu, para a minha quarta chance aqui. Vamos lá? Até agora, dá dois, dá dois. Eita, vai pegar duas? Vou pegar duas ao mesmo tempo. Eu peguei só uma. Não, pegou só uma. Eu acho que vou devolver essa e tentar pegar duas. O que você acha? Acho que não. Ah, não. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Não sou besta. Pode ir, pode ir. Você acha que eu sou besta? Deve ser uma LOL. Pode ser ainda que seja LOL menino. É o Oxis. É o Oxis? Oxis. Oxis. O Oxis. Esse aqui é muito legal. Olha, pode vir a Elsa. Pode ser que venha LOL menino também. Não. Pode ser que venha a... Olha, tem Elsa, Anna. Tem várias Elsas, Anna. Tem muita gente. Elsas e Anna. Tem tudo, mas não tem LOL. Vamos lá. É a Elsa. É a Anna? É a Minnie? É a Minnie. Acertei. Acertou. É a Minnie. Fico com ela para a minha coleção de bonecas. Pode ficar. Ou dou para a Juju. Isso aqui é para colocar no topo do lado. Ai, que bonitinho. Na cabeça do lado. Vou dar para você no final, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Vai, Juju. Vai, Juju. Vai, vai, vai. Vai. Bota o Borax. Vou botar o Borax. A outra, a outra, a outra. A dourada, a dourada. A LOL dourada. Ela vai pegar duas. Pegou duas. Não é possível. Não é possível. Calma. Eu vou ter que balançar para cair. Não. Sai. Ela pegou duas. Não é possível, pessoal. Pegou duas. Será que eu vou ter uma chance? Eu tenho que pegar duas também ou três. Vamos ver a outra. Essa tem uma coisa mesmo. É LOL. É LOL. Ela pegou a LOL. Peguei a LOL. E pode vir a LOL menino. Pode ser que seja LOL menino. Será que vai vir a LOL menino? Então vamos lá. Essa daqui é a LOL confete pop série 3 da Wave 2. Pode ser LOL menino. Pode vir LOL menino. O que é super legal. Estou muito animada. Será que eu vou conseguir? Bota borax. Então vamos lá, gente. Eu acho que é LOL menino. Pode ser LOL menino, Juju. Olha a dica. Cherry Bomb. Então é bomba de cereja. Gente, a bola é rosa. Eu acho que não é LOL menino. Mas pode ser outra bem legal. Será que é a unicórnia? Pode ser. Várias LOLs diferentes. Então aqui os adesivos que todos vocês já conhecem. Gente, isso daqui veio rasgado. Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Está enrolando muito. Essa daqui é a última camada da LOL. Bota o borax de uma vez. Vamos abrir as portinhas. Papai Silva está bem triste. Porque ele não pegou a LOL. Até agora, né? Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir a LOL no final. Um óculos de sol. Olha que bonito. Ele é meio azulzinho. Ainda pode ser a LOL menino. Muito legal. Será? Eu não acho que a LOL menino tenha óculos assim. É meio esquisito, mas pode ser. Vai que fizeram um erro de fábrica. Veio a LOL menino com outras roupas. Vai ser muito legal. Tá. Então a mamadeira é essa daqui. Que é uma caixinha de leite. E tem um gatinho que está desaparecido. Essa daqui é a cordinha para a gente puxar. A gente vai puxar já já. Gente, a minha LOL preferida é a LOL com fete pop. E a sua, papai? Também. Porque é muito mais divertido. É o sapatinho? Gente, olha que botinhas lindas. É de cowgirl. Eu acho. O cowboy. Porque cowboy é cow boy. Cow que é vaca e menino. Ai, que lindo esse vestido. Eu acho que eu sei quem é. Gente, essa LOL é muito fofa. Ela é do clube retrô. E ela imita a Barbie. Na minha opinião, ela parece com a Barbie. Porque a Barbie retrô, né? Que o vestidinho. E ela é loura. Toda bonitinha. Gente, eu acho que foi inspirada na Barbie. Então vamos lá. 3, 2, 1, echa. 3, 2, 1, echa. Tchau. Vamos abrir a LOL. Olha que linda. Essa é bonitinha, viu? Muito linda. Essa é bem bonitinha. Ah, ela tem umas listras no corpo dela. Aqui eu tirei e veio faltando uma bota. Você me dá uma bota dessa? Não. Vou guardar pra mim. Tá bom. Gente, que bonitinha. Gostei muito. Então pode ir ali, papai. Pode abrir. Vamos lá, vamos lá. Agora sou eu. Não, vai lá. Agora minha última rodada. Vamos lá. Tentar pegar uma bolinha. Onde é o buraco aqui? Vamos lá, pessoal. Essa foi a minha última rodada? Foi. Vamos lá, vamos lá. Foi a minha última chance. Foi a minha última. Ele pegou a minha moedinha? Não. Não peguei só moeda. Peguei isso aqui. Ah. Vou tentar pegar duas, tá? Não. Vê se dá tempo. Acho que vai dar tempo. Vou deixar no cancinho aqui. Ah, não deu. Vamos lá. Happy Places. Mais um. Muito bom. Olha aí. Gente, empatou o desafio. Eu nem sei quantos pontos eu tenho. Eu tenho um, dois, três, quatro pontos. Você tem quatro? Tenho quatro. Eu tenho três. É porque você perdeu o primeiro. Esse daí parece a Apple White. É verdade. Não é? Essa parece mesmo a Apple White, Juju. No dia do Fico. Apple White? É muito legal. Dia do Fico? Dia do Fico é o dia que ela fala se ela quer ser ruim ou boa. Olha lá. Olha que bonitinho. Que bonequinha bonitinha, detalhada. Vou tirar ela aqui da embalagem. Será que eu fico com ela para mim? Para a minha coleção? É o dia do Fico. Aí você escolhe. Eu vou dar ela para você, Juju. O que você acha disso? Pode guardar para a sua coleção. Não. Não sei. Eu acho que eu vou dar ela para você, viu? Moçadinha, Júlia está brincando. Eu não tenho coleção de boneca, não. Sério mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Olha que bonitinha. Essa é bem bonitinha. Vou dar para você, tá? Olha aí. Legal. Deixa aqui. E veio também um prato para ela ficar em pé em cima. Um prato para ela ficar em pé em cima. É, está aqui. Legal. Das minhas cinco moedas, moçadinha, eu ganhei quatro presentes. Foi muito bacana. E tu, Juju? Eu ganhei três presentes. Mas eu ganhei um alô. Eu ganhei um alô. Ganhei um alô. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Foi muito legal. Papai Silva ganhou o desafio, infelizmente. Quatro a três. Fui só para um banquedo. E agora, eu e meu pai vamos fazer esse desafio de novo. Vamos fazer uma revanche no canal Papai Silva, que o link vai estar aqui em cima nos cards. Assistam lá. Dessa vez, eu vou ganhar. Assistam lá, que é o canal Papai Silva. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Eu acho que sou eu, hein? Mas foi muito legal. Tocadinho. Vamos lá. Ei, morais. Um abraço para vocês, moçadinha. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.